É laicar o jogo, e tá ali contra-ataque, a zaga tá firme na zaga Pompete! Upa, tentou o gol, é isso aí Sai Pompete, tá impedimento Sai Pompete, tá impedimento Tá impedido Pompete, sai Não, 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 vai pra cima dele Pompete Ah, vem cá, vem cá primeiro Golaço, aqui, é o segundo gol Ah moleque, esse é o Pompete, eu vou fazer dois gols É isso aí, é um golaço, deixar ele chutar, ele assim, é hoje tá inspirado É estrela, a estrela brilhou mais uma vez Ah, artilheiro, oh Pompete, oh Pompete, vai falar da não Fala aí Pompete, prometeu dois gols ali em off Eu não preciso nem falar nada, tá tudo gravado aí O terceiro, o terceiro agora é por conta Não, o terceiro é por conta, valeu Esse é o Pompete, é o terceiro gol Ele prometeu dois gols, ele prometeu dois gols A noite foi bonita, tá com a pele esticadinha, oleosa, é isso aí Parabéns Pompete, quem manda a bomboneira aqui Olha que tá cantando É isso aí, é o Pompete, é o polêmico Pompete Que derruba treinador, é amigo do treinador e depois derruba Mas é assim mesmo, ele faz gol E saiu o artilheiro Pompete Fala aí Pompete, muito cansado, cumpriu a missão Você falou ali pra mim que ia fazer dois gols Falou, eu vou fazer dois gols, tu falou, falou Eu tô com missão cumprida É isso aí, agora pode descansar garoto Esse é o Pompete, prometeu dois gols Na frente dos outros falou um, depois falou que ia fazer dois